Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícia de hoje? Bom galera, é o seguinte, um insider está afirmando que o Hellblade 2, um dos grandes jogos aguardados pra esse ano da Microsoft, sairá em maio, olha só hein! De acordo com fontes, o site Exputer, a próxima transmissão do Xbox agora, na quinta-feira, que vamos fazer tudo no Flow Games, tá certo? Então, fique ligado que a gente vai fazer a cobertura completa do evento lá. Deve revelar que Hellblade 2 tem lançamento programado para o dia 21 de maio de 2024, colocando o jogo na janela que já era bastante esperada, tá? Então assim, essa data faz total sentido, tá bom? Total sentido. A gente não tem como saber se vai ser mesmo, o Hellblade 2 foi lançado há muito tempo, mostrou pouca coisa. Então assim, uma data agora em maio seria fantástico, que seria pra ter o primeiro semestre aí com um jogão dos estúdios do Xbox agora. Então vamos ver, amanhã teremos aí esse evento pra dar uma olhada, pra ver se realmente vai lançar o Hellblade nesse momento. Eu espero que realmente lance nessa janela, porque é uma janela muito interessante. E vamos ver, vamos ver se os insiders estarão certos. Ó, outra coisa muito interessante é que o CEO da Microsoft, né, o Satya Nadella, falou que o futuro do Microsoft Gaming será em todas as plataformas. É muito interessante essa informação aqui, vamos lá. O futuro da Microsoft Gaming é lançar seus jogos em todas as plataformas, comentou o Satya Nadella, diretor executivo da Microsoft, uma recente conversa no qual foi questionado sobre o futuro da divisão de videogames da companhia, especialmente após a compra da Activision Blizzard. Para a Nadella, o futuro da Microsoft Gaming está presente em todas as plataformas, consoles, mobile, PC, e alcançar o maior número possível de jogadores em qualquer lugar da forma que querem interagir com os videogames. Abre aspas para o Satya Nadella. Obviamente estamos muito empolgados com tudo que se passa, está se passando no game, especialmente com a aquisição da Activision Blizzard King. Acreditamos que agora temos a capacidade para realmente fazer o que sempre quisermos fazer, que é construir grandes jogos e entregá-los a pessoas em todas as plataformas. Certo que é Xbox, console e PCs, e até agora mesmo incluir o mobile e cloud gaming. Estamos empolgados com o futuro, queremos fazer o nosso melhor no game, é um dos nossos principais negócios. Mas também vejo uma tremenda sinergia com o que estamos fazendo com inteligência artificial. E assim, eu sei que tem gente que não vai gostar disso, né, da possibilidade da Microsoft lançar os seus jogos em outra, tipo Game Pass no Playstation, por exemplo, Game Pass no Nintendo Switch. Mas eu acredito que seja algo que é muito possível de estar explorando a Microsoft, de todas as declarações que eles falam. Ganha dinheiro vendendo jogo, cara, vendendo serviço, vendendo micro-transação dentro de jogo. E quanto mais plataforma você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Então assim, eu acho que tudo que a gente está vendo agora, principalmente declarações dos presidentes falando esse tipo de coisa, é que o medo de, ah não, o COD não vai mais sair para o Playstation. Eu acho que esse medo não existe mais, eu acho que vai continuar saindo, vai sair para o Nintendo Switch, né, porque ele vai ganhar muito dinheiro, assim, mas muito dinheiro. E o que importa no final das contas é isso para uma empresa, precisa ganhar dinheiro, né. É tranquilo você viver com todos os seus concorrentes, não vendendo tanto console quanto eles, porque dificilmente o Xbox, no momento que a gente está na indústria, vai vender mais do que o Playstation, vai vender mais do que o Nintendo Switch ou o próximo Nintendo Switch, não vai. A gente sabe que não vai, não adianta. É uma batalha que, é uma batalha muito complicada de se vencer. Eles tiveram a sua oportunidade, quando eles revolucionaram tudo com o Xbox 360, mas erraram muito no Xbox One, e aí voltou para o status quo de sempre, que era Playstation e Nintendo, e agora não dá, é muito difícil competir aí, tanto que a Microsoft mudou a sua estratégia. E eu acho que é a estratégia correta. A Microsoft está ganhando muito dinheiro desse jeito, está dando certo, e eles vão aumentar. Mas isso, obviamente, com a Activision Blizzard King agora. Claro que nesse primeiro momento, eles vão, estão falando de console, Xbox, totalmente. Mas, a gente sabe que eles fizeram acordo que os jogos da Activision Blizzard, Code e tal, vai sair para a Nintendo Switch e Playstation, então já estão lá. O Minecraft já está lá, que é um colosso, né? Então vamos ver. Curioso para saber aí quais vão ser as estratégias nos próximos tempos, mas me parece que é realmente essa, né? Você disponibilizar os seus jogos na maior quantidade de plataformas possível, porque é aí que está o dinheiro. Bom, galera, o Minecraft, o filme do Minecraft que está sendo desenvolvido e tal, o realizador do filme, o Jared Hess, deu uma entrevista falando que quer evitar uma situação Sonic Feio. Lembra do Sonic Feio? Sonic Feio foi um Sonic que eles fizeram para o filme do Sonic Live Action. Fizeram um design bizarro, bizarro. A internet toda caiu de pau. Eles voltaram atrás e mudaram o design do Sonic Feio, que ficou parecendo muito mais com o Sonic Real, né, dos jogos. E muito mais bonitinho, muito melhor, né? Então, né, foi um negócio que aconteceu de verdade. E aí, o nosso querido Jared Hess falou o seguinte. Isso foi o que ele disse sobre como ficou associado ao filme. Eu estava desenvolvendo um filme com a Legendary Pictures, que não aconteceu. Eles me ligaram e disseram, Ei, vamos trabalhar com a Warner no Minecraft? Tem algum interesse? E os nossos filhos jogam esse jogo infinito. Eu respondo, sim. E eles disseram, Vem com o take, eu fui. Tive uma reunião, tentar adaptar algo que não tem uma história. É um jogo com sandbox aberto, gosto do desafio. Deve haver um filme divertido e ridículo aqui. E aqui está. Já sabemos que o Jason Momoa e o Jack Black vão participar do projeto. Mas, na entrevista, foi revelado que tem uma outra atriz. E aí, ele fala também. Eles estão gravando na Nova Zelândia e quer evitar uma situação como o Sonic Feio. Acho que qualquer pessoa que trabalha em qualquer IP só quer evitar uma situação do Sonic Feio. Eu simplesmente não posso direcionar as crianças de 10 anos, ou elas vão nos... Não posso decepcionar as crianças de 10 anos, ou elas vão nos matar. É, sim. Não é, assim... Não é, assim... Aquele redesign do Sonic foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Você fazer um Sonic Live Action não quer dizer que você tem que mudar completamente o design dele. Tanto que não mudaram. Eles só fizeram a versão Live Action. O que foi pro filme ficou ótimo, Sonic. Né? E o Minecraft foi a mesma coisa. Né? Então, assim... Não tem porquê você querer inventar e mudar a estrutura dos bonequinhos do Minecraft. É loucura isso aí. E eu acredito que não vão fazer isso por essas declarações. E olha só, hein? A gente sabe que a Naughty Dog tem passado mal os bocados, né? É... Teve aí vazamentos um atrás do outro dos seus jogos. Aí tem Remake The Last of Us 1. Aí teve Remaster The Last of Us 2. Aí teve cancelamento do jogo multiplayer. Então, assim... Eles não estão aí numa fase muito boa. Em relação a... Perante ao público, eu diria. Né? Financeiramente devem estar. Mas perante ao público não é o caso. Muito criticados eles. E são uma das melhores desenvolvedoras que tem. Só que... No currículo do funcionário... E a gente sabe que eles estão desenvolvendo outra coisa... Apareceu um negócio ali. Olha aqui, ó. O currículo encontrado de um funcionário da atual desenvolvedora revelou... Que alguns jogos estão em produção. No LinkedIn, Colin Lorimer... Artista que trabalha em elementos de iluminação do cenário e cenas da história... Revelou que está produzindo algo novo para a desenvolvedora da Sony. No LinkedIn, fala que ela está ajudando a desenvolver a IP mais recente da Naughty Dog. E aí, obviamente, é só um palpite. A gente sabe que a Naughty Dog está trabalhando alguma coisa. A gente sabe que muitos estúdios da Sony estão trabalhando. Mas só que a Sony não fala nada. Estamos esperando que eles anunciem algum evento relevante que mostre o que seus estúdios estão fazendo. Porque até agora tem absolutamente nada de relevante programado para o ano 2024. Bom, galera. Finalizar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho